E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai tomar E aí E aí E aí E aí E beleza Vamos voltar E aí É aquilo Você tem que jogar quando precisa Esse é o super herói Esse é o super herói Que tranquilidade Olha aí E aí